No início do inverno, uma ovelha foi levada ao tribunal dos lobos. Ela foi acusada por eles de obter lã de uma forma indevida. O tribunal reuniu-se. De um lado, o advogado da ovelha, também um lobo, explicou que ela não tinha culpa de nascer vestida de lã. Do outro lado, o advogado dos lobos respondeu que tanta lança podia ter sido fruto de alguma desonestidade. O advogado dos lobos tomou a palavra. Ah, vejamos. Esse caso é bastante complicado. Vou pensar um pouco e já volto. Ao voltar, veio com a sentença. Ah, então eu condeno a ovelha por usar uma saia muito curta e ter a carne muito tenra e também provocar o apetite dos lobos. O advogado da ovelha contestou. Mas o julgamento era sobre o roubo de lã. O juiz dos lobos disse que isso não tinha importância. E devorou a ovelha dentro do tribunal. Lobo deve se abster em julgamento de ovelha. E raposa não pode fazer parte do júri em concurso de beleza de galinha. Obrigado.